Seguidores, 19 do 1, 2023, nós estamos aqui no pátio de evento na cidade de Moreno, mostrando que hoje, né, tá estiado, mas ontem foi muita chuva, inclusive eu vou lá atrás e mostrar a parte de trás, como está cheio, o rio está com muita água, viu, e nós estamos mostrando aí pra vocês, que é seguidor do meu canal, que nunca mais teve em Moreno, vocês que estão fora de Moreno, estão fora de Pernambuco, fora do Brasil, né, vocês estão em São Paulo, Rio de Janeiro, certo, mostrando aqui como é que está aqui o pátio de evento, aqui em Moreno vocês gostam de ver, certo, um videozinho pequeno que não é cansativo, esse material tá aí porque essa parte de baixo aqui tá sendo calçado, certo, cá e ao lado fica o banheiro feminino e ao lado ali fica o banheiro masculino, certo, ali também onde é conhecido ali, né, como o Beira Rio, que tem o pagode, tem shows, eventos, ali por trás da Câmara dos Vereadores, aqui aí, Pepão Nosso, a Casa do Bolo, certo, e etc, e nós estamos mostrando pra vocês aí pra terem, né, pra ver se mudou alguma coisa depois que vocês saíram daqui de Moreno, certo, olha aí, mostrando aqui as proximidades, aqui ao lado aqui a loja Viva com Deus, salão de Humberto Cabelereiro, Rei Autopeças, certo, em cima a divulgadora Moreno, né, olha aí, o antigo Eduardo Gomes, que agora é nosso amigo Edson Ferreira, a divulgadora Moreno, certo, Júnior Mostra, passando as informações pra vocês, né, pra vocês ficarem informados, deixa o like aí, escreva-se Moreno P.E., agora vamos lá pra trás, né, mostrar como é que está com muita água ali o rio, certo, fica por aí. Olha aí, seguidores, graças a Deus, né, graças a Deus, o rio tá com muita água, certo, tava seco de verdade, né, inclusive, no meu bairro mesmo, passou uma semana sem água, né, situação de água aqui em Moreno, está um caos, né, vamos ver que a Compesa olha pra essa situação do pessoal que mora aí, Alto Santo Antônio, Alto da Liberdade, que é complicado, né, Alto da Estrela, tem pessoas que já me convidou pra ir lá fazer uma matéria, que tá um caos de verdade, a situação de água, então a Compesa reveja essa situação, vamos puxar aqui um pouquinho, olha aqui, ó, pra gente ver que tá com muita água aí, ó, certo, com muita água, certo, olha aí, atenção, Compesa, reveja a situação dos morenenses, viu, principalmente quem mora lá no Quilombo, é, Miguel Raiz, é, Alta Estrela, Galinha d'Água, é, ali onde a minha irmã mora é, é, Três de Maio, certo, é, Alta Catista, João Paulo, Alta Liberdade, um caos de verdade, faltou no água, inclusive o pessoal quer se unir aí e me chamar pra fazer uma matéria lá sobre a situação da Compesa, que está um descaso, né, nota a liberdade mesmo, tem uma semana que tá faltando água, então o rio está com muita água, certo, a semana passada colocaram uma dificuldade, que deu um problema na bomba, é, que deu um problema num cano, que não tinha acesso à entrada, porque tava chovendo muito, certo, né, e de ontem pra cá foi muita chuva, certo, então vamos ver essa situação aí, né, vamos ver essa situação aí, certo, Júnior mostra, deixando você informado, deixa o like, inscreva-se, comente, e a gente tá passando aí, ó, mostrando aí pra vocês como é que tá, muita água no rio aí, certo, sem dificuldade, e dizer que não tem água, né, pra mandar pra os cidadãos morenenses, certo, Júnior mostra. Então pessoal, a gente tá mostrando aqui, ó, esse material aqui, certo, olha aí, esse material aqui, é o material que vai ser usado, certo, nessa parte de baixo aqui, que nós vamos mostrar pra vocês aqui, um trabalho que tá sendo feito aqui, um trabalho muito bonito, muito bem diferenciado, que aqui tava um caos, né, essa passagem aqui, certo, então, parabenizar aí o prefeito da cidade de Moreno, que tá fazendo esse calçamento aqui, certo, olha, o formato que está aí, é desse jeito aí, ó, não dava pra passar bike, muito mal o pedestre pra passar aqui, esse aqui é o, onde você sai lá, não aponta ali, que segue pra sair no Atal Liberdade, João Paulo II, Coab, certo, então nós estamos mostrando aqui, esse trabalho que a Prefeitura Municipal da cidade de Moreno tá fazendo aqui, certo, um trabalho muito bonito, né, aqui ao lado, por trás da IPPONOS, por trás da Câmara, dos vereadores, da Casa do Bolo, da Oboticário, certo, que sai na Praça da Bandeira, nós estamos mostrando aí pro nosso canal no YouTube, Júnior Mostra, inscreva-se, comente, deixe o like, obrigado a todos, inscreva-se, compartilhe pra ajudar o nosso trabalho.